Alguém já deve ter falado pra você, uso o pó se atrai. Isso a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Vem comigo fazer esse drink maravilhoso. Esse tempo eu cheguei em casa após um dia cansativo de trabalho, tomei a minha ducha e depois pensei, vou fazer um drinkzinho pra relaxar, assistir um bom filme. Eu adoro o Negroni, que é uma preparação que a gente já tem aqui no canal, mas eu não tinha em casa o gin. Então eu pensei, que tal preparar uma bebida diferente? Eu tinha do Negroni o vermute, tinha também Jack Daniels e avistei um cunhac. Então eu pensei, bora fazer isso aí. Foi então que nasceu o Opostos, drink que eu te apresento hoje. Em um mix inglês, adicione 30ml de cunhac, 30ml de bourbon e 30ml de vermute. Aí é só adicionar gelo e mexer muito bem com a sua colher bailarina. Pra que os ingredientes namorem e a bebida tenha sabor único. Enquanto esse namoro vai se desenvolvendo, você já vai aqui no cantinho também e não namora com o joinha, né? Já deixa o joinha e também já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos. E fica por dentro de tudo que rola por aqui. São 5 novos conteúdos toda semana aqui no canal. Se inscreve. Vou utilizar essa pedra de gelo maior, que pra esse drink fica bem legal. É a mesma que eu utilizo pro Negroni. E é uma pedra bem bacana. Ela mantém a temperatura do drink e não dilui muita água. Adiciono ela aqui. Eu dei o nome de Opostos a esse drink, porque são nuances diferentes do uísque, do cunhac e também do vermute. E, afinal de contas, os Opostos acabam se atraindo. Então, depois de mixar tudo, vai ficar um belo drink. Então, você gostou do Opostos? Deixa pra mim nos comentários. Se sim, e se você tem um drink preferido que quer compartilhar com a gente, coloque também nos comentários. Quem sabe a receita do seu drink, seja ele autoral ou não, vem aqui pro canal, interage conosco. E com uma coagem simples, entro com uma bebida no copo. Pra finalizar, eu vou utilizar uma canela em pau. É só pousar em cima do drink e tá pronto. E esse é o Opostos, um drink autoral. Essa bomba aqui que mistura cana com cana com cana. Criação minha. E eu acho que vai dar boa, hein? Saúde! Olha, drink seco com sabor de uísque, com sabor de cunhac e o vermute. Entra pra dar uma suavizada em tudo. Ele vai na mesma linha do Negroni, de drinks com mais potência. E lembrando que é uma bebida bem alfóbica, com outra bem alfóbica e com outra bem alfóbica. Então, é um drink forte. Se você tá tomando muitos opidem, calma com a medicação. Toma um drink desse aqui e dorme com os antes. E você vai acordar relaxado, sem dor muscular. Uma delícia, tá bom? Cansou? Deu duro? Vai de dreio, vai de pocahão de cunhaco. Olha o beijo. Futa! Ah, vou dar. E lembra sempre, se fizer essa receita na sua casa, não esquece de fazer foto e vir marcar nas redes sociais. Arroba pvdalponte e arroba chefpvshow. Vou ficando por aqui. Valeu, até mais. Tchau. Beu duro, choc. Cara, eu gosto de bebida boa, né? Então, pra mim, tá de boa. Beu duro, choc. Legenda Adriana Zanotto